W.C. No Beat W.C. No Beat Hoje fala que nois é o trem Vai ter que vender pro nosso ponte Baby fica aqui, tá tudo bem Porque eu sei que você mora longe Senta, relaxa, na cama e usa Como pode ficar linda até quando tá puta Senta, não para, que vai vir maluca Gira, percebeu que eu tô ligadão na sua Hoje o meu som que vai tocar Vê se você ouve aqui comigo E se a minha música estourar Vamos tá de domingo a domingo Pode falar que nois é o trem Vai ter que vender pro nosso ponte Vai ter que vender pro nosso ponte Vai ter que vender pro nosso ponte